E agora uma presença encantadora nesse programa, Zuzu, eu quero que você apresente esse homem maravilhoso, por favor Zuzu. Olha só, ele é ador, ele é apresentador, influenciador digital, já participou de novelas da Globo como Fina Estampa, Caras e Bocas, Amor à Vida, ele fazia inclusive par com a Suzana Vieira, ele bomba no Instagrola, apresentador também em televisão, participou do TV Fama, com vocês o homem, além da Júlio Racha. Foi com carinho, foi com carinho, foi com carinho, tudo bem, tudo bem cara, eu tô muito feliz de estar aqui, a gente tava, eu não sei o que que é o melhor, o programa ou o bastidor aqui, né, o que rola, e a gente tava falando o quanto, a parte que você falou que você levou chifre e tal, toda sua, o beijo que você deu na nuca dormindo, ele foi meio, ai não gosta de beijo, achei, a minha geração não é, não é de beijo, A gente tava falando o quanto o Emílio é bonito, e eu tava olhando pra ele, você é bem filho da puta, ele quer me sacanear, ele quer me sacanear, vai lá, vai lá. A gente sabe quem que ele é, vocês vão falar meu Júlio, ele é a cara do Steven Seagal com o Keanu Reeves, é isso aí, é uma mistura. É o Keanu Reeves, eu acho esse cara bonito pra caralho, os caras querem me sacanear. O Superman é lindo. Mas ele tem muito charme. O Superman é lindo, inteligente, advogado, rico, professor e milionário. É uma mistura do Batman com o Superman. O bom é ser rico. E você é casado? Não. Solteiro. Mas não vem não que o Supla já está de olho. Imagina o Supla e ele. Já beijou aqui. Já beijaram na boca. O Supla deu um beijinho técnico. É o Superman atual. Ele está tocando no assunto. A gente tem um pouco de preconceito, que é falar da beleza masculina. O cara que é bem resolvido, ele fala. Vocês são todos bonitos. Até o Sam é bonito. Você acha o Superman maravilhoso? Eu acho ele um cara muito bonito. Se tivesse que escolher, eu acho que eu ia no Emílio. Um velhinho? Ele tem a coisa do coroa. Não machuca também. Aquele pauzão velho. Aquele pau ao dente. Não precisa fazer muita coisa. O senhor que ajuda. A saca do senhor que ajuda. Paga o EcoSport. Saca no joelho. Ele vai dentro e dorme. Aquele puta sacão caído. Não bate no joelho. Não faz nada. O cara senta em cima do saco. Não vai me passar aquele produto da careca no saco, ficar com o saco peludo, hein, mano? Isso às vezes acontece. Não faz nada. Deixa eu falar uma coisa. Eu só podia falar uma coisa, menino. Um fato curioso, velho. Ai, Deus do céu. Eu tinha por volta, acho que de 15, 14, 15 anos. Sabe o que eu faço? Olha o ócio, velho. Cuidado, vai lá. Eu gravava o Pânico, velho, na cassete. Aquele era papai. Você fazia isso também, velho? Também. Mas você é velho assim, velho? Aquele era papai que fazia. É outro cara. É o Zurita. Não, era você. É o Zurita. É o Zurita. É o Zurita. É o antigo. Ah, vai vir com aqueles papos igual que o Biden é um ator. É, é outro cara. É outro velho. É o Zurita. Você já foi, já. Emílio Zutem, Zurita. Emílio Zurita. É o Espanhol. Esse é o sucessor. O bicho tá conservado no envelhecimento. Você vê, né? Vamos lá, vai. Vamos lá. Você sabe o que eu tava vendo? Fala. Fala aqui até fora do ar. Vai lá. Eu queria entender o que é aí. Ilha de Ferro é uma série disponível no Globoplay. Já assinou ou não? Não, eu... Globoplay igual o Globoplay. Robocop na chuva. Trava mais que o Robocop. Mentira, trava? O Globoplay? Vocês estão com a internet tudo zoada. Não, Robocop trava. Fica travando. A internet do Vendo e o Lomansky. É dirigida pelo Afonso Poiar. Boa é na Amazon Prime. Também bom o Amazon. É uma série Ilha de Ferro. Ilha de Ferro. Puta produção brasileira irada de ação. Incrível. Você assistiu? Ninguém assistiu? Pode ser honesto. Fala honesto. Você não tem noção do que é. Eu sei que... Superman estava assim. Superman assistiu? Eu gostaria de assistir. É o homem. Eu sei que é com a honra em mão, né? É. É. Com a direção do Afonso Poiar, que é o melhor diretor que a gente tem hoje. O cara é irado e fez um puta de um trabalho legal. Vale a pena. Deixa eu falar sério agora. Você acha que vai pra essa linha? On demand. O mercado brasileiro aqui de ator, tal, vai pra essa linha de séries, de... Você acha que vai ficar na novela mesmo ou não tem jeito? Ah, cara. Eu não sou o melhor cara pra dizer o... É muito difícil prever, mas o aumento do streaming é uma coisa absurda, né, cara? Não tem como você achar que... Por mais que a novela, o Pantanal, puta, sucesso. Tá bombando, né? Eu não vi um capítulo ainda, mas... Eu vi o anterior. É o Silvio Santos. Eu acho que aumentou muito, né? Graças a Deus, pros atores, tá uma maravilha, né? Porque é muita demanda mesmo pra streaming, assim. Toda semana tem algum tipo de consulta, tem algum tipo de conversa nesse sentido. Isso é legal, né? Isso é legal. Mas também tem uma coisa, né? Quando pulveriza, é difícil você concentrar. Aí, porque antigamente você fazia a novela das nove... Só tinha ela. Só tinha ela, tava tranquilo. Não tinha o que fazer, velho. Não tinha o que fazer. Ou era novela e teatro, né? 70 de audiência. Mas a grana é boa. Eu cheguei a pegar uma... Que esses Netflix... Esses Netflix quiseram fazer o negócio. Ah, porra, era um puta de um dinheiro, um vagabundo. Era um puta de um dinheiro que não dá nem pra apagar a luz no Netflix. O que o Netflix fizeram pra vocês? É, uma época teve a Netflix, mas era uma porcaria. Não é que você tá rico em qualquer coisa. Não, mas não é... Achar ruim também, né, velho? Não é rir. É muito dinheiro. 400 pau por episódio é muito bom. Eu saio mil e ganhado pela... O passe é alto. O passe é alto. Você não acha? Não vale. Deixa eu fazer uma pergunta pro Júlio. O ator de novela das nove, ele ganha muito... Ele ganha muito porque, cara... Todas as marcas te querem, de filmes, eventos e tal. Então você ganha muito. Mas hoje, e eu digo isso até pra que outras pessoas que não têm oportunidade de fazer uma novela ou que moram longe e tal, pra acreditar nas redes sociais. Porque hoje eu ganho tão bem ou melhor do que quando eu tava, tipo, bombando numa novela das nove. Na rede que você faz lá com teus filhos e tal. Exatamente. E aquilo dá uma grana, boa. Dá, dá uma grana. Dá uma grana porque você vai criando teu público, teu nicho. As marcas têm interesse de, né? De patrocinar. De alcançar aquele nicho. Naquele público que acredita que você tem. E aí você faz as propagandas, né? Os posts. Isso é legal, né? E não é fácil. Porque eu zoei, mas ele produz super bem os vídeos. Dá trabalho fazer isso daí, né? Põe lá. Ó, o endereço dele. Esse foi o último. É Júlio Rocha Underline. É isso? É isso. Júlio Rocha Underline. Esse é um vídeo, por exemplo, que eu não achei legal. Quando eu produzi, era o Dudu Pequeno. Ele vai completar dois anos aí. Ele devia ter, acho que, dois meses, talvez. E a Rai, que trabalha comigo, falou Meu, ele foi tão bem no TikTok. Bora colocar ali no Instagram. E aí eu falei, meu, não coloca. Mas aí colocou e a galera tá se divertindo. Tá super funcionando. Porque se identifica, né? Ali, você fez muita cagada como pai, o Emílio? Como que você era? Você era meio... Ah, normal. É o podcast, o Júlio. Porque eu sou fã dele pra caraco, né? E aí é, tá empalhado. Pai normal, pai normal. Falando nesse negócio de streaming, como que tá seu inglês? Porque a gente tá vendo agora, o mercado brasileiro é muito forte. Então, essas empresas, a Amazon, tá vendo isso, enxergando que no Brasil tem muitas séries que fazem sucesso, muito mais que outros países até. E tá colocando atores brasileiros. Como que tá o inglês? Conta pra gente. O meu inglês, ele é ruim, cara. Mas assim, eu consigo conversar, entender grande parte de uma conversa assim. Um gringo colar e começar a trocar ideia, tipo, coisas básicas, piadinha. Tipo, eu consigo interagir minimamente, mas eu não acredito que seja um inglês, tipo, pra pegar um personagem e sair... E você não pensa em fazer uma parada dessa, não? Cara, eu penso, mas... Porque a galera tá bem atrás, meu. E o pior de tudo, eu fui muito burro, cara. Porque há uns 20 anos atrás, eu não tinha entrado, eu nunca tinha participado da Globo. E um cara lá, que eu nem lembro qual era, que era diretor de operações especiais na Globo, eu tive a oportunidade de conversar com o cara, o cara falou, meu, o mercado vai abrir, é bom aprender inglês e não sei o quê. E aí eu fui morar nos Estados Unidos, fiz New York Film Academy e tal. Fiquei lá dois meses e estudando inglês uns oito meses. Esse é o inglês que eu tenho, tá ligado? Entendi. E aí, só que você volta, não pratica e o negócio é praticar, né, cara? Você tem que estar praticando. E aí eu fui perdendo. Difícil, né, ser ator, né? Porra. É, mas a galera tá abrindo muito mercado fora pra cá. É difícil, tem que gostar muito, cara. Mas, Emílio, uma coisa, um discurso muito verdadeiro e muito honesto. Eu acredito que quem tem o espírito artístico, a alma artística, tá muito mais fácil hoje do que antigamente. Porque você tem a possibilidade, com qualquer, eu tenho um iPhone 13, mas eu podia estar com um iPhone 8, 7, e tá produzindo conteúdo de qualidade e ter você prestigiando e ter, sei lá, qualquer artista legal dando like, comentando o teu post. Porque com a internet, com o Instagram, cara... Chega em muita gente. Hoje todo mundo tem oportunidade, que não tinha antes, né? E você, pô, você falou que você trabalhava na novela. Você, como é que foi esse teu... Pô, vou ter que ir pro Instagram aqui. Vou começar a fazer esses vídeos, assim, os vídeos mais divertidos. Teve um pessoal que falou, pô, Júlio, você fazia novela, você agora vai ficar fazendo videozinho na internet. Como é que foi essa transição tua? Cara, na real, é... Veio a pandemia e eu perdi tudo. Tipo, não tinha mais absolutamente nada que eu pudesse fazer. E eu, por alguma razão, eu achei que ia ser uma coisa muito mais longa do que era. Até porque, muito rápido, a Globo decidiu transmitir, reprisar uma novela das nove que eu fiz. Eu falei, meu... E não ganha nada. Ganha nada. Eu ganhei um salário. Melhor que nada. É, mas... Por um salário. Tá bom, é melhor que nada. É porque ele foi de lá. Um salário. Mas não é um salário mínimo. O salário dele é altíssimo. Salário pra um ano. Porra, mas meu salário é 800 mil. Porra, valeu. Super. 800 mil? 800 mil. Lógico que não. O Emílio não acredita em número alto. Ele ganha 800 mil de salário. O Emílio tá querendo baixar minha autoestima, cara. De reprise. Ganha 800 mil. De reprise. Ganhei 800 mil pela emílio. Isso aqui foi um salário, né? É, um salário só. Foi um salário. Mas que belo teste do sofá. Vocês estão muito... Como é que chama aquele que sai na notícia que veio aqui, porra? Léo Dias? Léo Dias. Isso mesmo. Comprou um sapato de um milhão. Ah, tá. Tá bom. Não, mas pra te falar. Aí perdi tudo e eu comecei a ficar muito nervoso. Porque era, tá morrendo, tá não sei o quê, tá não sei o quê lá. E aquele... Meu, aquela loucura, aquela tristeza absurda. E minha mulher tava grávida, velho. E aí eu falei assim, cara... Tava grávida de você. O que é mais preocupante... Putz, amor. Ai, Paulo. Ele é pai. O problema é do outro. Não é isso. Ele teve que assumir o filho. Teve que assumir. Isso que preocupou. Aí minha mulher lá, barriguda, velho. E aí o meu segundo filho, o outro ainda pequeno. Aí eu falei, cara, eu não posso deixar esse momento, atingir esse momento tão importante, né? Que é ali o da concepção do bebê, velho. E eu acredito que a mulher grávida, com 3, 4 meses, o bebê já tem a vida dele, já tem a alma dele, já tem o espírito dele. Eu falei, cara, esse moleque tem que ter algo melhor do que o que a gente tá vivendo aqui. E eu tô absorvendo tudo de fora. Aí eu peguei e falei, bora começar a mudar, mudar, mudar. Aí eu criei uma bolha lá de alegria e de brincadeiras dentro da minha casa. E aí o primeiro vídeo, o maior tosco. Eu peguei e falei, cara, vou postar porque a gente se divertiu. Era um negócio que tinha pra fazer ali. E aí deu muito certo, cara. E aí eu peguei e falei, meu, o que que é isso? Aí vetona comentando, todo mundo comentando, os atores e tal. Aí eu falei, velho, que doideira. Aí eu peguei e falei, meu, vou fazendo minhas brincadeiras, vou ter a câmera filmando. E foi assim que eu comecei. A artista tem muito tempo ocioso. Tem muito. É o ócio criativo, velho. Mas tem que tomar cuidado. O ócio digno. É, o ócio digno. Muito influenciador, desculpa, Morgadão, que veio aqui, o cara deu uma bela bugada, assim. Você pega o Whindersson Nunes, os caras carlinhos... O cara ficar produzindo na internet, você não acha que também é perigoso? Você fica refém, coloca o filho, que eu sei que é legal, já fiz isso. É, cara, mas eu nunca tive essas neuras, essas complicações muito de artistas. Tipo, quando você tá numa novela das nove, qualquer lugar que você vá, você é reconhecido. Verdade. Por todos. E isso nunca me seduziu de uma maneira que eu pudesse me achar diferente de todos. Então, a maneira com que eu lido com a minha... com a fama ou com... É tão... Na leveza. É muito... tipo, eu não me coloco num lugar que seja perigoso. Tipo, eu vivo a minha vida, tipo, de uma forma muito simples, assim. Eu não consigo enxergar a problema. Como eu sei que a maioria, ou por bem ou por mal, enxergam de alguma forma. E a tua mulher faz o quê? Ela é atriz também ou não? Além de me aturar, que é uma profissão, né? Atua também. Mas você casou faz pouco tempo? Casei... Tentei dois filhos, dois... Quatro anos. E um cachorro. Quatro anos. Quatro anos. A gente se conheceu, seis meses depois ela já... já tava grávida. E meu pai falava que ia ser assim. Ele falava, véi, é hora que você encontrar a mulher, bicho. Já era. Vai ser papo um, não tem muita conversa, assim. E é verdade mesmo. Ô, Júlio, eu queria saber se você pagou a TV do seu sogro e o que isso acarretou na sua vida aí, da quebra da televisão do seu sogro. Por favor, conta um pouquinho pra gente. Olha... Eu tava te esperando aqui pra perguntar se você pagou já. Véi, meu sogro ficou a vida inteira pra ter uma TV que era do tamanho de estelão na casa da sala dele, véi. E o moleque simplesmente quebrou. O José tacou um brinquedo lá, despatifou, véi. Fazendo vídeo, não? Em 85. Não, tava lá brincando, né? A gente na cozinha, de repente... Ah, cês viram o que aconteceu ali na... Meu, aquilo foi muito ruim, cara. E ele bonzinho, né? Falou que não precisava pagar. Minha sogra ficou meio braba. Aí eu fiz toda aquela encenação, obviamente, né? Brincando que a gente foi mandado embora e tal. Mas, na real, acho que eles ficaram meio brabo, assim, mas... Mas tá tudo certo. Mas aí perdoaram, né? Tipo, ficou na boa, assim. Que gostoso. É, quem sabe no futuro, talvez depois da entrevista aqui... Você fez a RedeTV também, né? TV fama. Você fez lá um tempinho. Durou bastante. Eu falei assim, cara, se o Emílio foi já pra RedeTV com pânico... Eu falei, por que eu não vou? Não, a RedeTV é uma casa legal, cara. É, aí eu fui lá... Eu senti que você... Ele não gosta. Gostou da experiência. Tá meio triste. Ah, eu gostei. É muito difícil eu me arrepender de algo que eu fiz, cara. Porque foi depois da pandemia, eu falei assim, cara, eu sempre trabalhei na Globo, eu sempre gostei de estar conectado com as pessoas, e eu achava que eu tinha que me experimentar nesse personagem de apresentador. E aí eu fui lá, velho, tipo... Com a Lígia, inclusive, Lígia Mendes, né? Lígia Mendes. Lígia tá aqui, querido, um beijo bem grande pra ela. Foi uma tremenda de uma companheira. E aí eu fui lá, cara, me arriscar, e foi bom, assim... Mas foi muito rápido, um mês, não foi isso? Foi, foi. Foi, porque... Quando a gente acertou... Ninguém viu, tá? É. Putz, não. O cara aí tá impulsando. Você tá impulsando. O Sam só puxa pra baixo. O Sr. Bunny está impulsando. Ninguém viu. Mas a gente que faz as coisas com amor, você não tá preocupado com a audiência, né? Você quer fazer... Mas eu queria te fazer uma pergunta nessa linha. Você falou sobre arte. Qual que é a sua fonte de inspiração, do ponto de vista artístico, aí? Qual é o paradigma que você quer, que você busca... Eu acho que é a minha capacidade de ainda me surpreender com coisas simples e de alguma... Mas tem alguma figura, algum personagem, algum ator que te inspira, que você fala... Pô, eu queria chegar no nível desse cara. Que de Bengola. Ah, cara. Tem um cara que a minha perna... Sei lá, cara. Eu tenho vários... Daniel Day-Lewis. Também. Putz. Mas tem um cara que eu fiz uma loucura, velho, que... Na época, infelizmente, a gente descobriu que meu pai tava com um problema muito sério de saúde. E eu já tinha comprado a passagem pro Estados Unidos pra ir assistir o Al Patino. E sempre que eu fui pra lá também, o Denzel Washington tá fazendo alguma coisa lá na Broadway. E aí... Você foi ver a peça do Al Patino na... Eu fui ver essa peça. Você foi ver, Dudu? Não entendi um caralho. Os corretores. Denzel Washington entregando flyer na peça dele na rua. Putz que bosta que eu fiz. Só pra intelectual. Era musical. Não, não. Então era musical. Não, os corretores. Os corretores. Bicho, na hora que eu fui cumprimentar o cara no final... Minha perna tremia, velho. Tremia, tremia muito, cara. Então, assim, ele é um cara que eu sou muito apaixonado. Ele, Denzel Washington... E brasileiro, cara. Todos eu tive a sorte de trabalhar com atores muito legais, né, cara? Tipo Fagundes. Raul Cortez foi um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar no teatro fazendo Ray Lier. Tony... Ah, tantos atores. Renata... Fiuque. Muita gente. Então você trabalhou com os top. Susana Vieira. Ah, Susana Vieira. Eu trabalhei com muita gente legal. Eu tive muita, muita, muita sorte mesmo. Só de trabalhar com o Zé Maier. Ó. Cara, muita gente bacana, velho. O Ari Fontoura. O Ari Fontoura é da hora, tem que vir aqui. Grande produtor de conteúdo, né? Tá fazendo um trabalho maravilhoso. Tá mesmo. O Ari faz vídeos, né? Faz, faz. No Instagram. Esses caras são bons, né, meu? Esses caras são bons. Só que o Ari tá fazendo... Só que é bem legal. Não é, você sabe... Você sabe o que acontece. E você vê a essência do cara. Porque, tipo, pra mim, o verdadeiro artista é aquele que não consegue deixar de estar em contato de alguma forma e aproveitar todas essas pontes que te ligam... E ele é um cara que, porra... Quando eu entrei, que foi a pergunta que ele me fez, né? Muita gente falou. Veio com aquele preconceito de uma elite... Vai ficar fazendo videozinho. Da classe artística, do tipo... Meu, você é um ator. Você estudou forte. Não é chato. Não sei o quê. Como é que você vai estar fazendo... Bem assim mesmo. Essas coisas de... Didi, Didi, de trapalho. De blog. E o Didi faz. Não, o Didi tá dançando. Aí eu falava assim, cara, vai rolar um preconceito, você não é influência, você não é não sei o quê. Aí hoje, uma das pessoas, que é até um empresário do meio artístico, porra, o cara fechando o contrato pra mim, que ele nunca tinha fechado nem quando eu tava numa novela das novas. Tá vendo? E elogiando, falando, porra, o trabalho que você tá fazendo é incrível. É um circo tua casa, e você faz não sei o quê, e você faz não sei o que lá. Então, graças a Deus eu tive a iluminação de não ter esse preconceito e de ter... O importante é o dinheiro entrar. Como o Ari faz. O dinheiro entrar, né? O cachê maravilhoso. Tá corrente. O dinheiro entrar. O Ari, o Ari Fontoura. Eu não gosto. Eu acho que... Eu não gosto disso. Não precisa. Eu tinha que vir aqui no plano. Não precisa, o Ari Fontoura. Se ele tiver ganhando dinheiro, eu respeito. Porque a gente tem que sempre respeitar o cachê do ator. Isso. Entendeu? O cachê do ator tem que ser respeitado. Ele tá ganhando. Ele tá ganhando. É que a rede social, o cara se expõe muito. Os cachês. O Fagundes é um baita ator. Outro dia eu vi ele fazendo uma empada. Ele tá fazendo empadinha. Não, eu não posso fazer uma empada. Mas eu falei, cara... Não, e pra quem tá ouvindo a gente também, eu acho que tem que respeitar o cachê, mas todo mundo tem que entender que pra um dia alguém te respeitar pelo cachê, você realmente não tem que querer alguma coisa. Você tem que querer dar alguma coisa diferente pra tua audiência. E o Ari, acho que deve ter isso muito vivo dentro dele desde cedo. E ele mantém isso com oitenta e poucos anos na hora. E acredito que mesmo se ele não estivesse recebendo, ele estaria fazendo. Porque é algo que ele realmente precisa pra viver. Receber a consequência, né? E não tem nada que pague. Aí eu coloco vocês no meio disso, porque você ter a possibilidade de levar alegria pras pessoas e o feedback que a gente tem é um negócio muito legal, né? Muito legal. Tem que oferecer alguma coisa pro cara, né? Exatamente. Você tem que dar alguma coisa. O nosso objetivo aqui é a pessoa perder duas horas. Perder duas horas. Rápida. A gente não quer dar nada. A gente só quer tirar. Toda empresa tem um princípio. O pânico é assim. Qual é o número um do pânico? A pessoa perder duas horas. Você tá vendo essa sua atitude? Você sempre teve ela desde o início, desde quando eu era pequeno. Que é o que o Ari tem também. E que é o que todo mundo que quer um dia fazer streaming, quer fazer rede social, quer fazer televisão, tem que ter. Que eu acho que é o que pauta qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Que é a humildade, velho. Tipo, essa é a coisa mais importante que alguém pode ter na fase da terra, cara. Qualquer artista, qualquer comunicador. Não perder essa essência. Você é um dos caras e teu time tem. O que a gente tem que fazer é entreter o público. É isso aí, velho. É entreter. E se divertir fazendo. Não é cagar regra. E se divertir fazendo. Isso. Isso que é. Isso que é. Ele é um entreter em breve. O que é? O que foi? É um quadro. O que foi? O Borgado é entreter. Entretter. Você tem isso, mano? Ele tem o quadro. Não, mas é. Mas é do Olimpão. Você também tá terrível. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá com... Agora vem esse aí, ó. Já mudou o meu esquema. Olha o meu. Eu sei. Olha o árbitro. Eu sei da placa. Lá vem o plaquinha. O que é esse produto aí? Plaquinha boy. Ô, isso aqui. O meu pai cultivava a abelha nativa sem ferrão. E ele foi embora. E ele foi o cara que eu mais amei na vida. Minha grande referência. Meu herói. Sentimos. E aí... Não, é verdade. O que que é isso? E aí, cara, eu fiz isso aqui porque... Muito legal. Peraí. O que é abelha nativa sem ferrão? Peraí. Calma. Ele vai explicar. Calma. Calma aí, abelhinho. Tá empolgado. O que aconteceu? Uma das coisas que fortaleceu um dos pilares lá do meu Instagram foi começar a fazer stories. E eu fiz uma reforma de casa. Aí eu peguei e falei assim, mano, como é que eu consigo levar um pouco da minha casa pra todo mundo que tá aqui acompanhando? Falei, mano, vou criar um aroma. Só que até eu chegar nisso aí, foi difícil. Aí eu tive a ideia de criar um aroma pra casa. Aí coloquei a abelhinha aqui em homenagem ao meu pai. E criei cinco aromas diferentes. É um aromatizador. Um aromatizador. É um aroma pra ambiente, pra casa. Pensa num troço bonito. Ó, finíssimo. Você coloca no pano dele? Eu compraria. Pra dar de presente, velho, pra sua mãe? Cadê aqui, ó? Pra sua superman que eu cheguei na tua casa. Mas a abelha tem alguma coisa que eu gosto? Não, a abelha é uma homenagem ao pai. É a logomar. Marca é bonita, hein? Eu falei assim, meu, eu sinto a presença do meu pai até hoje em pequenos detalhes. Tipo, a gente acha que a vida é só isso aqui, mas ela não é, velho. E aí eu falei assim, cara, é um jeito de eu estar ligado com meu pai. Exatamente. E as abelhas são extremamente importantes pro nosso ecossistema. Como ele mesmo falava, se acabar a abelha, acaba o mundo. Você é religioso? Mais ou menos, cara. Eu gosto um pouco de tudo, assim. Mas como compra? Isso aqui já tá vendo? Você vai lançar esse produto? E eu vou lançar, tô tentando lançar desde dezembro. Mas é bonito. Mas é tanto detalhe, velho. Bela caixa. E vou lançar, acredito que daqui uns 15 dias. E aí tem o Instagramzinho lá, porque o site não ficou pronto. O site vai ser juliorrocharome.com.br. E tem o Instagram que é o juliorrocharome. Aí quem gosta de abelha pra casa... Posso falar uma coisa pra você agora? Posso falar um negócio pra você? Você sabe o negócio que é legal nas pessoas? As pessoas não serem medíocres. E a gente aqui no Brasil se acostumou à mediocridade de tudo. O asfalto é ruim. É tudo meia boca. E você faz com carinho, com capricho. Mesmo os teus vídeos que você fez ali, a gente vê que tem um carinho e um capricho. Por isso que você é um cara bem sucedido. Porque você faz um negócio bonito, bacana e com amor. E com respeito e quem consome. Mas é verdade. Olha que produto bonito. Ele lançou ainda. Tá aqui e homenageou o pai dele com a abelhinha. Lindo. Aqui, ó. Parabéns, cara. Muito legal, senhor. Sem palavras, velho. Muito legal. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Muito bem. Agradecer a presença do Júlio aqui hoje. Porra, deixa eu ficar mais. Galão. Eu sei, mas agora ele bolou um programa levinho. É o bronze do Zé Balos. É o belo bronze. É natural esse bronze aí, não? Olha lá. Depois que eu sou... Fazer o jabá do meu amigo aí, da Best Bronze. É, o Torze Balos que bronzeou ele. Pra não ficar com a pele verde, né, velho? Nossa, Marcos. E depois dá o teu perfume pra ele, que ele quer o teu cheiro. Eu quero cheirar, eu quero cheirar. Dá uma cheirada. Dá uma cheirada. Dá uma cafungada. Ele quer o perfume. Ele quer o perfume dele. Muito legal. Gostoso. Sensacional. É legal isso aí. Uma bela aí. Cheira Júlio Rocha. Olha, com o nariz do sangue, ele cheira bem. Belo nariz. Ô, Júlio. Já puxou todo o aroma. Não sobrou mais nada. Quando você for fazer o lançamento oficial... Você me passou no cantinho aqui. Quando você for fazer o lançamento oficial, você volta aqui e a gente faz um programa. Porque é o próximo bloco pra... É só desastre. É só desastre. Pra sociedade tremer. Nós vamos falar sobre... Então entra lá, ó. O Instagram é juliorocha__. Tô seguindo lá. Tô seguindo lá. Instagram juliorocha__. Tem lá as aventuras do Júlio com a família e tal. Deve ser muito chato fazer isso. É. De verdade, é. Puta, tem dois milhões e meio de seguidores. Você vê? É um sucesso. E o engajamento maravilhoso, meu engajamento. É engajamento? O engajamento... 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 Você já engajou hoje? Você já engajou? Engajada que você já engajou hoje? A noite ele já desengaja. Eu não sou muito desengaja. O Zuzu tenta. O Zuzu engaja. Ele engaja de manhã. Você não tem, né, velho? Eu não tenho. Ele tem um secreto. Isso aí, meu amigo. Tem um secreto que ninguém sabe. Isso aí. O Emílio tem o simplesmente Antônio. Isso aí. Ele olha o Instagram dos outros. Isso aí é o... Todo mundo. Isso aí é o genocídio. Fazer esses negócios. Você não sabe. Isso é loucura, velho. Isso aí é genocídio. Sério? Eu acho. Tá maluco, velho. Eu acho. Tá louco. Eu acho. Vou lançar meu cheirinho também. Muito bem. Cheirinho de bacon. Vai me deprimir, hein, Emílio? Vou fazer o break. É o break? Então vou fazer o break. Obrigado, Júlio. Júlio, Júlio. Obrigado. Obrigado, Stefino. Parabéns aí pelo seu trabalho.